Só que nesse novo, vamos dizer, nessa nova era, tudo pesa um pouco mais, né? Acesso a fácil, as informações, então você, caramba, eu sou particularmente, eu sou assim. Mas ao mesmo tempo eu tento manter um equilíbrio e dizer, caramba, não, só escolha em pró delas também, em pró da minha família. É que eu acho que também com a internet rola muita comparação, né? A gente sempre fica olhando, nossa, olha lá. Eu não me apego, sabia, Tata? Não? Sou zero, mano. Isso é bom. Zero, zero, zero. Isso já é um passo mais. Eu sou o tipo de cara assim, se eu postar algo ou sair algo sobre mim, independente de, graças a Deus, normalmente sai só coisas suaves, positivas sobre o meu trabalho, até porque eu sou um cara muito tranquilo, não deixa a parte falando. E se eu for lá comentar algum exemplo, você postou aqui sobre o pódio delas, eu vou lá, comento, agradeço, mas eu não vou ler nenhum comentário. Eu, graças a Deus, tenho isso. Gente, terapia mesmo, né? Mas isso sempre? Sempre. Depois de algum tempo. Nunca fui de filtrar, nunca fui de... Porque, cara, eu sei que tem gente ali que não vou agradar. E eu sei que isso vai me incomodar. Vai fazer mal, né? É, então, tipo, aí tem uns comentários todos aqui, é engraçado esse. Eu tenho uns comentários todos aqui, aí eu vou lá na foto, enquanto eu tô escrevendo, meu olhar só tá onde eu tô escrevendo. Pra não olhar, tipo, não olha, não olha, não olha. Tipo assim, tipo, obrigado, Tata, obrigado, burro, valeu, pô de delas, que honra, e já foi. Ah, mas que bom, que bom. Então, eu tô um pouco assim, sabia? Eu tô... Lori já é diferente. Ela se apega mais. Nossa Senhora. É o equilíbrio aqui, razão e emoção. Lori é virginiana, né? Lori é intensa pra caramba. Eu sou assim também, de ficar vendo. É. É, Lori é desse tipo aí. Eu já tipo, vida, pelo amor de Deus, cara. Gente, é igual o Júlio comigo. Ele fala, ah, não, não vai responder. Às vezes eu gravo o story, falo... E ele, não, o que que é isso? Deixar pra lá, amanhã já foi. Aí eu, ai, eu apago. Lori é muito de soltar algumas indiretas, assim, ao vento, sabe? Meio que algumas pessoas comentam, algumas baboseiras, ela meio que ironiza, dá um deboche. Pega quem quiser, né? É, tipo assim, não é nada que enfatizar ou ofender alguém. Longe da gente isso, mas... Vida não vale a pena, cara. Pelo amor de Deus. Você pega aqui, ó, milhões falando bem, você pega um que tá falando ruim, mal, sei lá. E, normalmente, o ser humano é assim. É. A gente se incomoda com uma pessoa que comenta bobeira sobre algo que a gente pode ouvir e comentar, sei lá, falar. Mas e os milhões que te alogiaram, cara? Gente, é muito insome, né? Parece que não importa, né? É uma coisa assim. É impressionante. Não, e você, até direct, você vai olhando, olhando, ah, obrigado, obrigado, obrigado. E aí, sem alguém... Você vai em busca do negativo. Você vai? É impressionante. É verdade. Você vai em busca do negativo. Deixa eu ver se tem alguém comentando bobeira, assim. É inevitável. Todo ser humano pensa assim. Mas, assim, quando você vai postar alguma coisa, você fala, hum, isso aqui, acho que vão falar isso. Você já se antecipa, tipo, ah, não vou falar, não vou postar isso aqui. Muito, muito. Você filtra, você... Peço ajuda da equipe também. Minha assessora é a social média também. Léo, ó, isso aqui, acho que pode dar margem, né? As pessoas pensarem algo, tipo, ah, então nem vou. Nem vai. Isso a gente vai deixando de postar, né? A gente vai... Não, eu... Infelizmente, né? Infelizmente. Eu tenho fases que, assim, eu não posto nada, aí o povo, tipo, cadê? Eu falo, gente, cadê também? Porque você vai deixando de postar, fala, ah, não vou postar isso porque vai dar aquilo, não vou postar aquilo. Aí não posta nada. Aí me dá louco, eu volto e posto tudo também. Aí eu faço o quê? Eu converso entre amigos. Resenha. Ah, chateei, vi aquilo ali. Pô, aqui... Aí eu começo a desabafar aqui. Mas de ir pras redes, cara, expor o que eu penso, o que eu acho. Até porque muita gente vai concordar, outros não. Ela virou uma bola de neve. Tá certo. Nunca vai acabar de igual, cara. Eu prefiro ficar na minha aqui, desabafar em casa com os amigos, familiares, do que expor ideias ou sentimentos, sei lá. Mas, enfim. Léo, e quando que é o seu final de semana? Porque... Segunda, terça. Segunda e terça. Varia muito, né? Tipo, terça eu tô aqui. É. Terça eu tô trabalhando. Tô trabalhando. Mas só esporte, cara. Eu amo, sabia? É? Eu amo. Amo, amo a correria. Amo tá trabalhando, viajando, conhecendo gente, cantando pra gente. Volto a dizer, é um fato que incomoda muito a saudade da esposa, da filha, da família, dos amigos. E eu sou muito apegado a isso. Desde sempre, desde sempre. Muito apegado aos meus. Então pesa, mas... Como eu falei no início da conversa aqui, eu sempre tento equilibrar isso comigo mesmo. E, cara, eu não posso me apegar a tanta essa coisa aqui, porque a minha vida é isso aqui. Senão eu vou ficar mal. Eu vou ficar me cobrando muito mais. Eu vou ficar, sei lá, quem sabe até depressivo. Achar que eu não tô sendo um bom pai, um bom marido, um bom amigo, um bom filho, sei lá. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet aqui no YouTube sem precisar aparecer? Com esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais. Sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia. E muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo. E esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você. Para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado.